Everson Tenório pesquisar qual foi o idioma mais difícil que você já dublou Olha Everson, na minha vida, nesses 46 anos de trabalho, eu já dublei o americano, o inglês da Inglaterra, o da Austrália, o do Canadá, sei lá Filme francês, filme italiano, filme espanhol, filme daqui da América do Sul, filme argentino que continua sendo um espanhol Mas é um pouco diferente do espanhol da Espanha Filme iraniano, filme indiano, idioma telugo, japonês, chinês dos dois tipos, tanto de mandarim quanto de cantonês Mas de verdade, de verdade, o trabalho mais difícil, com o idioma mais difícil de ser dublado Foi o português, acredita nisso? É, teve uma novela que nós dublamos na Sigma, feita em Portugal, que veio para o Brasil E o distribuidor achou que o brasileiro não ia entender bem a maneira do português falar Então ele quis que dublasse em português do Brasil Agora, as palavras são praticamente todas as mesmas Então era muito meticuloso O sincronismo tinha que ser muito mais cuidadoso que qualquer outro trabalho Então, de verdade, o idioma mais difícil que eu já dublei na minha vida foi o português E aí